Amigo aqui no estúdio, colega jornalista Guto Tavares, boa noite. Boa noite, Pedro Notaro, colegas do estúdio, boa noite especial. A audiência que acompanha o Radar de Notícias pela TV Guarulhos e também pelas redes sociais. Faz bastante frio, estava ali nos bastidores aguardando, abri a janela ali da sua sala, entrou uma ventania, para tirar uma foto que está um crepúsculo maravilhoso aqui nessa região. Está esfriando. Está bastante frio. Aí a sessão amanhã na Câmara promete ser quente, apesar do frio. Então, permissionários, micreiros, os antigos perueiros, que hoje operam micro-ônios, dá um movimento ali, tem gente a favor, tem gente contra. É, Pedro, eu não tive acesso, não tenho domínio ainda sobre o projeto. Há alguns instantes estava aqui o vereador Lércio Santos, que também é bastante estudioso, também não pôde dar mais detalhes, mas eu acredito que vai haver algum tipo de polêmica, porque, pelo que se comenta, está se propondo extinguir uma categoria. Acabariam os micro-ônibus, não? Na verdade, eles seriam ligados às empresas de ônibus e não mais à prefeitura. Ah, tá. Então, mantém o... Só vai mudar o método, a questão administrativa. E a fiscalização, né? Ah, entendi. Entendeu? Então, o cara deixa de ser proprietário do... Não, ele deixa de trabalhar direto para a prefeitura e passa a trabalhar para as empresas de ônibus. Só que eles vão ser fiscalizados pelas empresas de ônibus, não pela prefeitura. Entendi. Acho que o que tem que ser avaliado pelos vereadores, enfim, por toda a população, são os méritos dessa questão em que vai melhorar o transporte para o cidadão, porque o foco tem que ser sempre esse, né? Melhorar o transporte público, que, aliás, é alvo de muitas críticas na sociedade como um todo. Eu só chamo a atenção, mais uma vez, aqui em Guarulhos, que existem senhorios de permissões públicas. Você pega aí, hoje em dia, o cara tem uma licença de ambulante, aí ele pega, vende a licença, aluga a licença dele e fica lá um quiosque vendendo coco, vendendo cachorro quente. É profissional. Está aí um grande desafio para a prefeitura, né? Então... Fazer uma grande revisão em todas essas concessões, seja de comércio ambulante, também do transporte, né? Do táxi. Porque, com certeza, pelo que a gente percebe, há bastante necessidade de corrigir esses problemas. Eu nunca peguei um táxi no aeroporto que fosse o taxista. Acredita nisso? Acredito. Acredita nisso? Eu não sei se hoje ainda está assim, será que hoje ainda está assim? Eu sempre pergunto, aí você é barra 2? Eu sou barra 2. Tudo é barra 2. Nunca viu barra 1, pô? O barra 1 deve estar no sofá. Se estiver no sofá ainda, né? Ah, 18, 30 anos. O vereador Lárcio Santos falou que tem até advogado, que é dono de placa aqui em Guarulhos. É cidade. Cidade símbolo. 18 e 39. Pedro, eu trago hoje aqui também uma reclamação que também é recorrente, né? Sabe esses fios que ficam aí, esses postes, principalmente nas regiões periféricas da cidade? O colega, o Piá, que também está na audiência do Radar de Notícias, mandou para a gente umas fotos. Essa aí é na rua São Benedito, região do Cocaia. Esse emaranhado de fios. E aí, eu já chamo a atenção para um problema, porque assim, segundo o relato dele, isso tem muito a ver com as empresas de telefonia. Sim. Que vão lá, atavia a cabo, trocam a fiação, instala um, instala outro em cima e fica essa situação horrível para os moradores. E também a gente já aproveita aqui para falar no embalo sobre questões da EDP. A EDP tem sido alvo de muitas críticas lá na Câmara Municipal. Muitos vereadores, aliás, o vereador Wellington Bezerra chamou atenção na penúltima sessão sobre esse problema. A EDP estaria instalando postes de madeira na região do Pimetas, ali no Vermelhão. Atualmente? Atualmente. Segundo o relato do vereador, na tribuna da Câmara, a EDP estaria instalando atualmente postes de madeira, o que é uma política retrógrada. Tem, inclusive, ali na Silvestre Pires de Freitas, na região do Paraíso, a Cássio, tem alguns postes lá de madeira que, inclusive, a gente está fazendo pedido para que sejam substituídos por postes de alvenaria. E não é aceitável com a empresa como a EDP, que lucra milhões, cobrando as contas da população. Eles vão dizer que são ecológicos. Boa, bela, desculpa, hein? Não faz postes de algum material reciclável. Para dar um abraço para o Flamir Esquavinato, eu encontrei com ele esses dias na padaria ali, Nova Guarulhos, na Vila Augusta, e a gente bateu um papo rapidamente. Ali é o escritório dele. Ah, é? Todo dia de manhã vai lá comprar o pãozinho. 18,41. 2% foi o aumento que o prefeito deu aos servidores. Votaram no GUT e ganharam a taxa. É mesmo, hein, Josinaldo? Não dá nem para pagar a taxa esse aumento aí dos servidores. Muitas vezes essa questão de fio são gatos. Marcos, será? Será que tem gato? Ligação clandestina? Deve ter, certamente tem. Eu não vou afirmar aqui 100% porque não sou técnico. Mas é notório e é sabido que essas telefonias, essas empresas de telefonia e também algumas outras aí de TV a cabo, elas vão até o local, fazem ali instalação nova ou trocam a instalação de uma residência para outra e não recolhem aqueles cabos, aqueles fios. Quando não, eles escapam, ficam atravessando ali de uma rua para outra, causando risco até à saúde da população, risco de acidente. Linha 210, sobrecarregada em horários de pico devido à troca dos micros. Precisamos cobrar o aumento de micros. Como assim, ô Jefferson, trocaram o tamanho do ônibus, é isso? O Jefferson, que é ali do Jardim Santo Afonso, bastante atuante, também está sempre acompanhando o radar de notícias. Aliás, os micreiros operam com micro-ônibus ou operam com ônibus convencional? Não, também não sei. É difícil distinguir hoje, né? Qual o ônibus e qual a empresa. Difícil. É difícil, né? A gente não tem essas informações bem transparentes, bem tranquilas, né? O que mais, Guto? Pedro, eu trago também aqui o seu Ismael Dantas. O seu Ismael Dantas, ele já me encontrou assim, bem umas 10 vezes na rua. Eu falo, Guto, você nunca vai falar das pautas que eu passo lá para o radar, não? E ele passa também, falou que passa aqui diretamente pelo WhatsApp do radar. Então, o professor Ismael Dantas, vou trazer aqui duas reclamações dele. Ele reclama de uma cratera na Praça Silvio Pereira dos Santos, no Jardim Palmeiras, no Cabo Sul, que a guarda repara há meses. Ele, inclusive, falou, vou dar uma de cenegrafista, vou filmar para você e mandou para ele. Já exibimos essa cratera aqui. A Carla já mostrou. Está brincando. E não foi tapada ainda isso aí? Nada. A prefeitura deriva mesmo. Tem que entender que não é uma reclamação do radar de notícias, é do morador aí da região do Cabo Sul. O professor Ismael reclamando e a gente vê que o buraco está aumentando ali. Não é boicote a nós, não. É falta de capacidade da prefeitura mesmo. Bom, está registrado mais uma vez aqui, professor. E esse mesmo professor, caminhando pelo centro de Guarulhos, ali na Timóteo, penteado, na altura do número 51, ele diz que os pedestres ali, ele é idoso, diz que os pedestres estão correndo risco de atropelamento porque ali tem a faixa de pedestres, mas os motoristas não respeitam. Ele pede ali uma alombada eletrônica, então fica o recado para... Não tem semáforo? Não. Não. Fica o recado para a Secretaria de Trânsito para avaliar, né? Porque tem que ir lá um técnico, um engenheiro de tráfego para verificar se realmente é adequado ou não é. Não é só uma questão de vontade. Na teoria, o pedestre na faixa tem prioridade, né? Mas aqui no Brasil... A gente vive o Maio Amarelo, que é aquele mês de conscientização sobre o uso, sobre o combate de acidentes de veículos, de trânsito. É importante que a Prefeitura também seja mais atuante. Além das campanhas de conscientização da população, que é bastante importante, tem também que melhorar a condição de segurança viária, que é isso também, na prática, o que ajuda a evitar acidentes e atropelamentos, né, Pedro? O que está escrito ali? Pedro, teu amigo Carlos Delbusso é taxista, trabalha na Vila Augusta. Eu conheço, sim. É teu primo, né, Sônia? Conheço. Sim, trabalha lá na Vila Augusta. Acho que é ali no ponto da igreja. Foi trocado a linha 210 para os micro-ônibus. Super lotação. Precisamos dobrar a frota em horário de pico. Ah, trocaram o tipo de ônibus. Ele pede que aumente a quantidade, então. Já que trocou um ônibus grande por um micro, tem que colocar mais carros para rodar, né? E lembrando que na periferia, lá na região do Pimenta, estão ressurgindo as peruas, né? As Sprinter. Sim, de vez em quando encontro passando um aqui, não é só na periferia. Bom, vem na periferia, mas já vi passando aqui na Otávio Braga e Vesquita. Já. Assim, próximo já à região central. E eu já vi também van escolar fazendo transporte fora do horário. Especialmente no final de semana, então nas primeiras horas da manhã, eu já verifiquei, já dei de frente com alguns veículos fazendo esse transporte. E o Pedro, não sei se você já reparou, aconteceu com você passando, por exemplo, na rodovia Presidente Dutra, aquelas vans que são de transporte intermunicipal. As orcas. Eles andam, assim, numa velocidade, pelo acostamento, e saem cruzando para lá e para cá. Eu sei que eu entendo a população que está atrasada, é um trânsito danado, mas é muito perigoso. A Toninha Silva falou que aqui no interior você põe o pé na rua, para. Na Europa também, viu, Toninha? Eu passei até vergonha a primeira vez que eu fui na Itália, bem brasileiro, né? Fui atravessar a rua, rapaz, causei, os caras frearam com tudo. Nossa, que pânico que eu causei lá. Em Aerojá você sinaliza para o motorista e atravessa tranquila. É, cidade mais tranquila, né? Aqui o pessoal é estressado. Ainda falando sobre essa pauta aí de transporte, Pedro, eu li hoje mais cedo na Folha de São Paulo que o STF vai analisar uma ação da Associação de Bares e Restaurantes Nacional para, propondo uma tolerância mínima, com base na OMS, para dirigir as pessoas que bebem, para a lei seca. Atualmente é tolerância zero. Mas eles pegam por base países como Estados Unidos, países da Europa, que tem ali uma pequena tolerância, 0.5, 0.7, os Estados Unidos tem até 0.8 e a tolerância máxima deles lá vai gerar bastante polêmica. Porque eles, qual que é a alegação? O sujeito que bebeu uma taça de vinho, se for autuado, paga a mesma pena do cara que tomou duas garrafas de vinho, causando muito mais isso. Então, ele que foi parado ali tomando só uma taça é punido da mesma forma da pessoa que está embriagada. Às vezes você toma uma sobremesa que tenha licor, por exemplo, creme de papaya, aí você tem licor de cassis, você já pode pegar um comando... Um bafômetro. Vai gerar bastante debate na sociedade. Você já soprou no bafômetro? Não, nunca fui abordado. Eu já fui, rapaz. Dá um medo. Graças a Deus. É, e eu não bebo. Eu não bebo, mas se assopra aquilo lá, parece que vai aparecer alguma coisa. Já pensou, Pedro? Dá mais você que não bebe. É, então, mas o cara me parou no pedágio a última vez. Ah, assopra aqui. Falei, caramba. É, então, veja aí, a sociedade se prepara para esse debate, é importante a participação. Eu não tenho opinião formada, mas talvez, assim, uma pequena tolerância para o espaço de, vai, uma ou duas, o que é equivalente a uma ou duas latinhas de cerveja, uma taça de vinho, talvez. Mas, por outro lado, tem que se refletir muito, se não banaliza essa lei, que foi super importante, porque a gente vê acontecendo ainda muitos acidentes graves. O brasileiro não é muito disciplinado, né? É, tem esse outro lado, né, Pedro? Obrigado, Guto Tavares, pela participação. Pedro, você me permite aqui uma última pauta, é uma pauta até social. A garotinha Júlia, ela tem seis anos, ficou órfã, já ali com poucos, poucos, já tem poucos anos de idade com seis, né? E ela, enfim, ficou órfã de pai e mãe, ela mora com a tia, com a avó, a dona Elba, estava falando com ela aqui nos bastidores, e ela está se preparando para fazer uma cirurgia ortopédica, e o valor dessa cirurgia é 14 mil reais, a família está organizando uma vaquinha, depois eu vou postar nos comentários aí o CPF dessa vaquinha, não vou falar aqui, eu vou falar brevemente, vai. Não tem pelo SUS? Não tem. 325, 346, 554, 34, já está em 8.175, a meta é 14 mil reais, está próximo de alcançar, se Deus quiser vai alcançar. Ela mora ali próximo à Praça Orobó, no Jardim Presidente Dutra, então o pessoal viu a gente passando por lá, reconhece bastante o Radar de Notícias. É do Presidente Dutra? É, conhece toda a turma lá e pediu para que a gente fizesse... Passa o PIX dela que eu vou ajudar. Tá, ela tem um pé congênito, já fez quatro cirurgias, duas em cada pé, e por experiência, a avó e a tia percebeu que... Agora, orienta a fazer um PIX mais fácil, né? É, fazer o número de telefone, alguma coisa assim. Não, um e-mail, ajude a... É, é verdade, ajude, tá vendo como é bom conversar com alguém que entende comunicação? Enfim, tá feito aqui o registro e a gente vai colaborar e vai ajudar a compartilhar também. E por fim, a polícia, você que tá fazendo alguma coisa de errada aí, ô, o Josinaldo já contribuiu lá, obrigado, cabeça. O eventual criminoso que estiver fazendo alguma coisa de errada aí na cidade, fique esperto. Conversei quase agora com os colegas da Polícia Civil lá, buscando informações para trazer para o radar. Falei, tá acontecendo alguma coisa? O pessoal falou o seguinte para mim, nada que a gente possa revelar, mas tem muita coisa em investigação. Então, fiquem espertos. Eu vou dormir tranquilo, boa noite. Boa noite, pessoal.